Segunda-feira, vamos ver o que é que o tempo nos reserva para o dia de hoje. Águaceiros, na maioria. Vamos aos pormenores. Marguerita Gonçalves, bom dia. Como é que vai ser então este arranque de semana? Bom dia, Carla. Vai ser um arranque de semana com precipitação e que vai durar ao longo de toda a semana. Mas vamos ver em pormenores as imagens. Então, para hoje, o continente encontra sob a influência de uma depressão localizada ao oeste do território. Os Açores estão sob a influência de um anticiclone. E a ação conjunta destes centros de ação vão originar na Madeira uma corrente forte de norte. Assim para hoje, estão emitidos avisos meteorológicos relativamente à queda de neve para os distritos de Viseu, Guarda e Vila Real. Queda de neve acima dos 800 metros. Os restantes avisos referem-se à agitação marítima forte. Para a Madeira, também de referir que existem avisos emitidos de vento forte e agitação marítima forte. Assim para hoje, na região norte, uma previsão de águaceiros que serão de neve acima dos 800 metros. Também condições favoráveis à ocorrência de trovoada e possibilidade de queda de granizo. Estes águaceiros irão diminuir de intensidade e frequência a partir do meio da tarde. Em relação às temperaturas, estamos a prever uma pequena descida da temperatura máxima. E temos valores na ordem dos 14 a 15 graus nas regiões do litoral. No interior, valores máximos entre os 12 e os 10 graus. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste até 5 metros. Para a região, centro também aqui um cenário com precipitação, menos nebulosidade que na região norte. No entanto, águaceiros que poderão ser de neve acima dos 800 metros. Vento a predominar do quadrante a oeste. E temperaturas hoje, estamos a prever uma pequena descida da temperatura máxima. E temos valores a variar entre os 15 e os 12 graus nas regiões do litoral. E nas regiões do interior, entre os 10 e os 6 graus. Em relação à cota da neve, de referir que irá subir gradualmente ao longo do dia para 1.200 metros. Também de referir, em relação à ondulação, ondas de noroeste até 5 metros e meio a partir sul do Cabo Mondego, em toda a costa ocidental. Em relação à região sul, também aqui um cenário com precipitação. No entanto, há algumas abertas durante a tarde, condições favoráveis à ocorrência de trevoada e queda de granizo. Vento a predominar do quadrante a oeste sendo moderada forte em todo o litoral da costa ocidental, durante até o início, até o final da manhã. Em relação às temperaturas, também aqui estamos a prever uma pequena descida da temperatura máxima. Há valores entre os 15 e os 16 graus no litoral. No interior, também valores entre os 15 e os 16 graus. Ondas de noroeste até 5 metros e meio. Na costa oeste, na costa sul, ondas de sudoeste até 2 metros. Para a Madeira, um cenário também com alguma nubosidade, com água-seios, em especial nas terras altas e nas vertentes norte da ilha da Madeira. Vento a predominar do quadrante norte, moderado a forte, com rajadas até 75 km por hora e rajadas até 110 km por hora nas terras altas. Em relação à ondulação, na costa norte, ondas de norte até 6 metros. Na costa sul, ondas de sudoeste até 2 metros. Para o arquipélago dos Açores, um cenário mais pacífico, com apenas alguma nubosidade. Vento a fraca moderada do quadrante a oeste e ondulação a variar entre os 2 e os 3 metros de noroeste. Para a Europa, um cenário de céu pouco nubado limpo, em toda a Europa de leste. Na Europa central temos Berna com água-seios e 17 graus de temperatura máxima. Paris também com água-seios, que podem ser por vezes fortes. E 17 graus e Madrid também com o cenário de água-seios e 10 graus de temperatura máxima. Semana, para a gente? Durante toda a semana vamos ter uma semana que se caracteriza por precipitação, alternada com períodos de chuva, passando a água-seios, com temperaturas que podem ser mais baixas, principalmente as mínimas e queda de neve. São estas as previsões. Voltamos a falar depois das 9h30. Até já! Até já!